Olá! Um empregado ganhou uma ação trabalhista e está na hora de receber o dinheiro. Mas pode acontecer do patrão não poder pagar tudo de uma vez. E agora, o que é que faz? Quando o patrão não pode pagar a dívida trabalhista de uma só vez, ele deve buscar um parcelamento. Uma hipótese é fazendo um acordo direto com o empregado. Nessa situação, eles dois vão poder decidir uma nova maneira de pagar, como a quantidade de parcelas e até o valor da dívida. Mas aí é preciso que o empregado concorde com isso. Caso o empregado não aceite, será que tem outra hipótese? Tem sim, buscando o parcelamento pelo artigo 916 do CPC. Nesse caso, o patrão não precisa que o empregado concorde, mas ele deve observar algumas regras. A primeira delas é o depósito de 30% de todo o valor da dívida, mais custas e honorários advocatícios. Em seguida, o restante pode ser parcelado em seis vezes, com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês. Quando essa proposta for feita, o juiz vai encaminhá-la para que o empregado analise e diga se está tudo ok. Estando tudo certinho, vai começar a ser feita a liberação do valor depositado. Agora vem uma parte que é bem importante. Se uma das parcelas não for paga no prazo, vem a reportosa para o patrão. Todas as parcelas ainda não quitadas vão vencer na data daquela que for atrasada e vai ser cobrada uma multa de 10% em cima de todo o valor ainda não pago. Tem que observar isso bem direitinho, viu? Até semana que vem!